A Xiaomi está de volta no Brasil agora, oficialmente, e traz smartphones e outros aparelhos bem legais também que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Então, se você gostou dessa novidade, confira aí no nosso vídeo. E aí galera, beleza? Eu sou o Mikael, estou trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a volta da Xiaomi aqui no Brasil, né? Que é uma coisa que muita gente esperava, uma coisa boa, né? Em si, porque quem quisesse comprar qualquer coisa da Xiaomi teria que comprar em sites ingleses dos Estados Unidos, né? Tipo AliExpress, Gearbest, entre outros. Porém a Xiaomi dela agora resolveu voltar aqui no Brasil, trazendo não só smartphones, né? Como outras coisas também bem legais, patinetes elétricos, a Xiaomi Mi Band, uma luminária da Xiaomi, umas coisas bem legais. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o preço de algumas coisas que já foram reveladas, já, né? Que particularmente é só de smartphone os preços que foram revelados. Não foram revelados ainda os preços dos patinetes e nem das Mi Bandes, né? Que vão ser vendidas aqui no Brasil. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, eu vou começar falando um pouquinho de... dos... logo, né? Do preço dos celulares e falar um pouco sobre o celular. É... e é isso, bora lá. O Redmi Go é um celular que tem 1GB RAM, 8GB ou 16GB de armazenamento interno. É... ele tem um Android Go, né? Como o próprio nome dele já diz, Redmi Go. É um celular bem simples, é... um celular bem básico mesmo. É... nesse site aí dos Estados Unidos ele tá custando, em média, de 200 a... 235 a 300 e pouco reais. Ele vai chegar aqui custando 699 reais na sua versão de 16GB de armazenamento interno. Então, o Redmi Go aqui no Brasil vai estar 700 reais. Agora, o Redmi 7, ele é um aparelho meio intermediário, do básico pra intermediário. Ele é um aparelho que é bonito, tem um acabamento muito bonito, cheio de cores. Ele tem o Snapdragon 632. É um Snapdragon bom, ele é um aparelho bom, tem 3GB de RAM e 32 ou 64GB de armazenamento interno. E... é... no site chineses ele está custando aproximadamente uns... 600... de 550 a 650 reais, por aí. No Brasil, ele vai estar custando 1.300 reais na sua versão de 32GB e 1.500 na sua versão de 64GB. Agora, falando do Xiaomi Redmi Note 6 Pro, que é um aparelho também bastante popular. Foi um dos que fez mais sucesso da Xiaomi, né? Ele... é um aparelho que tem um Snapdragon 636. É um aparelho super bom. Contém 4GB RAM e 64GB de armazenamento interno. Tem uma versão de 3GB RAM e de 32GB de armazenamento interno também. É... ele está custando em média, no site chineses, aproximadamente... De 650 a 750 reais, por aí. É... agora aqui no Brasil ele vai chegar custando... É... bem caro em relação a esse site. Ele vai estar custando... 2.100 na sua versão de 64GB de armazenamento interno. Eu não sei se vai chegar de 32... a versão de 32GB aqui. Provavelmente não, né? Porque nos sites que eu procurei tudo, eu só achei informações só que do 64GB de armazenamento interno. Um aparelho da lista, né? É o Redmi Note 7. Que é, né? O aparelho sucessor do Redmi Note 6 Pro. Ele é um aparelho muito bom também. Ele... contém um Note menor na tela. Contém um destaque que é a câmera de 48 megapixels. Ele tem um Snapdragon 660, 4GB RAM e 64GB de armazenamento interno. E ele vai estar custando também, na faixa... Do mesmo preço do Redmi Note 6 Pro, né? Vai estar custando 2.100 reais. Agora o próximo aparelho da lista é o Xiaomi Mi 8 Lite. Que ele vai estar custando... 2.700 aqui no Brasil. Ele é um aparelho também muito bom. Tem o Snapdragon 660 também. Ele tem 4GB RAM. E 64GB de armazenamento interno. Mas no Brasil vai vender a versão de... 128GB. Então é 6GB RAM e 128GB de armazenamento interno. Que vão ser vendidos aqui no Brasil. Na internet, o Mi 8 Lite nessa versão está custando mais ou menos... De uns 900 a 1.000 reais. Então, também é uma grande diferença, né? Que ele está... Aqui no Brasil ele vai estar 2.700. Na internet ele é de 900 a 1.000 reais. Então, é uma grande diferença de preço. Agora o próximo celular é o Pocophone F1. Que também é um celular muito popular. Muita gente comprou porque ele era o celular com... O melhor processador do mercado. Porém com o menor preço. O destaque desse celular... O principal mesmo é o processador. Então, em questão de... De visual, de câmera, essas coisas. A gente não deve cobrar muito. Afinal, ele é um aparelho muito barato também. O foco dele mesmo é o processador. Ele tem um Snapdragon 845. Tem 6GB RAM. E 128GB de armazenamento interno. E nos sites ele está custando em média de... 1.100 a 1.200, 1.300 por aí. Agora, aqui no Brasil ele vai estar custando 3.200. Sim, 3.200. Uma coisa que eu achei assim... Comparando os preços, é um preço muito alto, né? Em relação ao valor que eles vendem nos sites chineses. Mas, como vocês sabem, Brasil... Brasil é Brasil, né? Também, o fato dele estar tão caro assim também... Por causa que aqui no Brasil vai ter garantia, assistência técnica. Então, aqui no Brasil com certeza os celulares... Já era esperado ter um preço maior. E o último da lista é o mais recente e queridinho Xiaomi Mi 9. Que é um aparelho excelente, fantástico. É... Ele tem um conjunto ótimo de câmeras. Ele tem 3 câmeras traseiras e 1 câmera frontal. Ele tem uma tela infinita, que tem um notch lá em cima em forma de gota só. A tela dele é incrível. A traseira dele também é muito incrível. É um acabamento bem bonito. A Xiaomi caprichou no Xiaomi Mi 9, né? Foi... Acho que... Por isso que ele está sendo considerado, né? Um dos melhores aparelhos do mercado até o momento. Bom, na internet ele está custando... Na faixa de... R$1.700 a R$2.300, dependendo da versão que você for comprar ele. Já aqui no Brasil ele vai estar custando R$3.999, ou seja, R$4.000. Então, em relação a esses preços... É... Assim... O que eu tenho a falar é que tipo... A única vantagem, né? De ter, assim... Os preços tão altos... É que vai ter a garantia e a assistência técnica, né? Que você não sabe... Se você comprar nesse site chinês... Você não tem garantia nem assistência técnica. A diferença... A única diferença é essa. Mas, assim... Na minha opinião, mesmo assim... Eu ainda continuo achando os preços muito altos... É... Desses celulares... Mas... É normal aqui, né? No Brasil a gente ter... É... Celular, assim... Com preço alto nessa... Com essas configurações. Então é isso. Como eu já disse no começo do vídeo... Não só... A Xiaomi não vai só vender smartphones... Como outras coisas também, né? Escova de dente elétrica... É... Patinete elétrico... Luminária... Mie Band... E outras coisas também. A Xiaomi está... Foi confirmada que ela vai abrir um site... Com loja virtual... E uma loja física... É... Num shopping lá em São Paulo. Isso tudo... Tá... Tá confirmado pro dia 1 de junho, né? Na primeira semana de junho por aí. Então... Agora o que nos resta é esperar... Né? Esse grande dia, né? Da volta oficial... Da Xiaomi ao Brasil. Então... Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa like aí. Compartilha com os amigos. Também ativa o sininho das notificações... Pra quando sair vídeo novo aqui... Vocês receberem. E... Falou!